Oi, oi! Oi, oi, pessoas! Tô aqui novamente e hoje vai ser um vídeo bem especial que eu vou fazer bem assim, do fundo do meu coração que vai ser agradecendo o reconhecimento de algumas pessoas que me parabenizaram, que souberam da minha notícia, da minha conquista e compartilharam e publicaram isso com as outras pessoas. Eu gostaria de começar agradecendo uma das instituições parceiras na Embaixada Americana, que motiva e incentiva os jovens a estudarem e a participarem desses programas que a Embaixada proporciona e outros programas também de estudo nos Estados Unidos, que é o Ikebel em Diomas, que tem atualmente 3 unidades aqui na cidade de Beraba, da qual eu estudei desde meus 10 anos de idade ali, então eu tenho um carinho enorme pela escola e eu fiquei muito feliz quando eles montaram reels, postaram nos stories, compartilharam com as outras pessoas essa notícia de que eu seria a jovem embaixadora representando o Beraba. E ser a embaixadora do Brasil lá, ou seja, ela vai divulgar o jovem americano o nosso Brasil, a nossa cultura. Ela está indo para os Estados Unidos. em um intercâmbio cultural e educacional totalmente gratuito realizado pela Embaixada Americana. Então não é só uma viagem, é um intercâmbio promovido pelo Departamento de Saga de Inglaterra. Estão ali com as partes de 50 jovens iluminados do Brasil que vão estar nos representando em várias escolas públicas, em vários estados dos Estados Unidos, mostrando o valor do jovem brasileiro. Na Casa Branca! Na Casa Branca! Segundo o que eu gostaria de agradecer é o Sindemul, que é o Sindicato de Educadores do Município, e eles fizeram um, assim, me parabenizaram através do post do Instagram, mostrando, né, através ali da parte mais educacional da cidade de que eu estaria representando o Beraba. Então eu fiquei bem feliz que a cidade me reconheceu nesse sentido. Fiquei muito feliz também por outros posts que outras pessoas fizeram, pessoas mesmo que me marcaram e ficaram felizes pela notícia, que conhecem os jovens do programa, Jovens Embaixadores, e compartilharam isso com as outras pessoas. Também eu fiquei muito feliz quando saiu a matéria no G1, que é o Globo, né, eles fizeram uma matéria todinha ali pra mim, me informando algumas coisas que eu já sabia, informando os projetos que eu desenvolvi pra poder entrar no programa, e pela conquista de eu ter sido selecionada, então fiquei bem, bem, bem feliz mesmo quando saiu. E eu vou deixar aqui o link de todos esses posts, todas essas coisas que eu estou mostrando, estou agradecendo pra caso vocês queiram acessar, queiram ler detalhadamente. E uma coisa também que eu fiquei excepcionalmente feliz, e gostaria de contar a minha experiência aqui com vocês, é quando eu fui chamada pra poder fazer uma entrevista, uma reportagem, mais especificadamente, na TV Integração aqui da minha cidade, que sai no horário do meio-dia, na TV Globo, e quando eu fui chamada, descobri que eu ia fazer uma reportagem, eu fiquei bem, bem nervosa, porque eu nunca tinha aparecido assim na televisão, principalmente só para mim, né, focado somente em mim, no que eu teria que falar. Então, os vídeos que eu fui fazendo, né, minha mãe gravou assim a parte mais dos bastidores, as pessoas que me apoiaram, fiquei bastante feliz que me acompanharam, me ajudaram a fazer essa reportagem, se tornar possível, que contribuíram pra falar mais sobre os projetos que eu desenvolvi socialmente, que eles gravaram, eles montaram, juntamente com a minha família também. E é uma parte dos agradecimentos que eu gostaria de fazer, principalmente as minhas tias, que sempre me apanharam em tudo, desde o momento que, assim, vinha essa terra, literalmente, que eu cresci junto com elas, tudo elas me incentivaram, e outros parentes também, além dos meus pais, obviamente, que estiveram ali bem pertinho de mim mesmo, me acompanhando no processo, me incentivando em tudo. Então, eu vou deixar aqui a minha reportagem, pra vocês acompanharem, ver como que foi tudo isso, já pronto, já finalizado, o que eles publicaram, compartilharam. Todo o processo está sendo incrível, devido a todas essas pequenas realizações que eu estou fazendo. Então, eu sou muito grata a todos vocês que estão compartilhando, que estão me parabenizando, que estão felizes comigo. E eu vou deixar tudo aqui na descrição. E olha só, você vai conhecer agora, a Lisa, gente, uma jovem estudante de uma escola estadual aqui de Iberaba, que foi uma das selecionadas pra representar o Brasil no programa Jovens Embaixadores nos Estados Unidos. Confira na reportagem do Gabriel Bonfim e Hernandes Junqueira. Apenas 16 anos e na ponta da língua já são seis idiomas. Olá, sali, alô, konnichiwa, olá. A jovem é o orgulho da família. Neste ano, foi selecionada junto com outras 49 pessoas pra se tornar jovem embaixadora do país. O processo aconteceu com mais de 7 mil candidatos. Além de ser uma grande oportunidade, uma grande dádima, né? Ser uma jovem embaixadora é um grande privilégio poder representar a minha nação em outro país e poder lá desenvolver projetos, habilidades, recursos que poderão beneficiar a minha comunidade aqui. Então, estou extremamente ansiosa pra poder ser digna desse chamado. Pra conseguir o título, foram três meses de processo. Além de saber muitos idiomas, teve que cumprir outros requisitos, como desempenho escolar, perfil de liderança, interações sociais. E ela tem várias. Dentro desta igreja, ela tem um projeto com jovens entre 12 e 18 anos, onde busca desenvolver as habilidades como intelectual, física e espiritual. Esse projeto, ele visa, né? O desenvolvimento das habilidades sociais nos âmbitos físico, intelectual, espiritual, social. E nesses âmbitos, a gente busca participar de atividades, projetos, serviços, né? Desenvolver habilidades, dons como costura, cozinha, né? A habilidade de aprender um novo idioma, uma outra cultura, né? E é dessa forma que nós ajudamos essas moças de uma forma voluntária. Quando nós recebemos a notícia da Lisa, realmente recebendo essa oportunidade de ser jovem embaixadora, nós percebemos o quanto ela, como cristã, membro da Igreja de Jesus Cristo, tem a oportunidade, o privilégio, não só de usar os seus dons e talentos em prol da humanidade, em prol de ajudar as outras pessoas, mas também por levar a luz de Cristo que ela irradia para todas as pessoas ao seu redor. Além desse projeto, A jovem trabalha de forma voluntária no apoio a venezuelanos e haitianos que vieram para o Brasil. Nós ajudamos eles, acompanhando nos lugares onde eles precisam para ter documentos básicos, né? Nos hospitais, onde eles conseguem se auxiliar de certa forma e se inserir na sociedade. É dessa forma que nós ajudamos, de uma forma voluntária. Janaína é diretora de uma escola de idiomas que ajudou na seleção regional. A decisão foi de representantes da Embaixada dos Estados Unidos. A gente foi orientando ao longo desse tempo, ela aqui como aluna, para se dedicar na escola, como se precisasse de ter isso, mas que ela já tinha, né? Nela mesma. Para ter as notas boas, que quando ela chegasse à idade de 15 anos e estivesse no ensino médio, ela já estivesse pronta para se candidatar para o programa Jovem Embaixador. Então, ela conseguiu, né? E isso foi graças a todo esse período de preparação dela, tanto como aluna e como cidadã. A diretora ainda comenta que a conquista irá render bons frutos. Em janeiro, Lisa vai viajar para os Estados Unidos. Oportunidades de estudar em uma universidade americana, com bolsa. Oportunidades mesmo aqui no Brasil, no mercado de trabalho, porque é uma experiência única que os jovens têm de agradecimento pessoal e pode-se dizer sim que profissional. E agora, como embaixadora, espera trazer na bagagem muitos aprendizados. Bom, eu espero poder, acima de tudo, fazer bastante amizades, né? Ter bastante contato, conhecer o mundo lá fora, mas também poder desenvolver essas habilidades, esses talentos, esses dons, para poder ajudar a minha família, a minha comunidade aqui, beneficiar os outros com o conhecimento que eu adquiri lá. E sendo assim, tão jovem e com tantas conquistas, a família só tem elogios. No momento da gravação, todos fizeram questão de acompanhar. A felicidade é muito grande, né? Mas coração de mãe é o mesmo, né? Saber que ela está indo para os Estados Unidos três semanas lá, é cortar o cordão umbilical. Não ter contato, mas a gente sabe que é o melhor para ela, né? A gente fica muito feliz, na verdade, né? E é um orgulho muito grande saber que a gente, todos os nossos esforços, a gente está colhendo fruto agora, né? E ela é uma menina que merece muito, porque ela é muito disciplinada. Aí eu fico muito feliz por mim e por toda a família junta aqui, né? Sucesso, Liza, parabéns. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Isso está fazendo, com certeza, totalmente a diferença no meu processo de embarcar. Está me dando bastante segurança até vendo todos vocês caminharem junto comigo. E eu vou me esforçar em realmente relatar e ajudá-los em qualquer dúvida que vocês tenham, para poder incentivá-los também a ter essas mesmas oportunidades. E aí